Então vocês prometem as coisas, eu vou fazer isso, fazer aquilo, o povo quer mudanças, tá aí, o povo tá na rua querendo mudança, porque vocês prometem e na hora vocês não fazem nada, cadê mudança? Olha, no meu governo, na minha gestão, fiz mudanças importantíssimas, importantíssimas, então me diga uma, eu digo duas, eu digo duas, não, eu digo duas, digo duas, duas mudanças importantes, primeira mudança do meu hotel, cinco estrelas, pago pelo povo, que eu mudei para a minha nação do Lago Paranoá, que tal, que tal, outra mudança foi do meu avião bimotor para um jatozinho executivo, não mudei, que tal, que tal, quer mais, tá bom, quer mais? E o povo, o senhor só fez mudanças para o senhor, e o povo, é mudanças para o povo? Ah, você tá falando do povo, é do povo, é do povo, é do povo, ah, você tá falando é do povo, ah, vai se lascar você também, eu tô falando, tá falando do povo, eu quero que o povo se lasque todo, você é todo, se lasque todo.